Juninho, Cleberinho, comprei a mãe na Deep Web sem querer Seguinte, Juninho, hoje a gente vai comprar uma mãe nesse site preto aqui que eu não sei como que fala o nome É Depe, Depe Weep É Deep Web, carai, Cleber Deep Web até parece, Juninho, que tipo de louco compra uma mãe na Deep Web, porra Cê é louco, mano, e assim, ó, as mães muito loucas Porra Eu não vou falar é nada Beleza, Juninho, vamos escolher uma mãe aqui pra você, mano Tem que ser uma meio parecida contigo, então deixa eu escolher uma aqui É, na verdade, nenhuma mãe precisa ser parecida com o filho, né Achei, Juninho, essa aqui é perfeita É, peraí, eu pareço com essa coisa aí Ela é esquisita igualzinha a você, mano Então tá, né Olha só, aqui fala que ela fala até frases clichês de mãe, tipo Eu vou sumir, fala direito comigo que eu não sou suas negas Eu quero ver quando eu morrer Nossa, essa mulher é a minha mãe perfeita Eu vou até comprar, eu não vou perder tempo É, Cleber, não é uma boa ideia comprar uma mãe na Deep Web, cara Deep Web se escreve com o ID A gente tá aqui na Deep Web, cacique Tá bom, então Você vai ver o cramunhão que vai chegar aí Alguns dias depois E aí, galera, lembra daquela mãe que a gente comprou na Deep Web? Então ela acabou de chegar e agora a gente vai conhecer ela Pra ver se ela realmente é esquisita que nem o Juninho Tá, vamos abrir a porta aqui pra ela, hein, galera É... Caralho, Juninho, eu acho que a mulher veio da Deep Web mesmo, mano Eu avisei, Cleber, caralho Agora tu vai ter que abrir a porta pra mulher, mano Seja o que Deus quiser Ah, tu acha que é quei pra bater a porta assim na cara da tua mãe, moleque Tu quer ficar de castigo já? É, desculpa, mãe É, pode entrar Ah, pelo amor de Deus, nunca vi um negócio desse Daí eu morro Quero ver você chorando no meu caixão Que cabelo é esse, meu Deus do céu? Tu tem que cortar esse cabelo, menino Não encosta no meu cabelo Ah, mas eu vou pegar a tesoura pra cortar esse cabelo É agora É bom que vocês tenham lavado a louça Que eu não sou empregado de vocês, não, hein Caralho, Juninho, a mulher é louca, mano E agora, velho? Fudeu Ah, capaz mesmo, não lavar a louça É só eu que faço as coisas nessa casa aqui Eu vou assumir Pra ver o que vocês vão fazer Essa casa aqui vai ficar uma desordem sem mim É, pelo menos na frase clichê Ela manda bem, né, Cleber? A gente tem que sumir com essa mulher aqui de casa, né? Você está segurando aí, meu filho? Esse que é o tal de iTunes? I-i-i-phone? I-bune? Não, mas isso daqui é uma câmera Vai pra lá, Juninho É, iPhone é outra coisa, mano Eu acho que você está ficando muito com a cara desse negócio aí, hein Tem que mudar isso aí, né? Depois fica com o problema na costa Aí vem reclamar comigo Juninho do céu A gente tem que sumir com essa mulher daqui Pelo amor de Deus Caralho, Cleber A mulher está até lavando minhas cuecas já, mano Mano, ela jogou fora todas as minhas cartinhas de Pokémon Porque ela falou que é coisa do capeta, velho Maluca, velho Curte novela mexicana Esse eu também curto, mano É o quê? Meninos, a janta está pronta Pode vir comer É pra comer tudo Porque você está muito magrelinho, menino Maluca, velho Cozinha bem Eu comi cinco pratos desse Não aguento mais, não Não, 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 não Pode comer Vocês vão comer, é tudo, ó Se deixar comida no prato O filho nasce remelento, hein Alguns meses depois Pessoal, nossa mãe falou que ia sumir E realmente sumiu Que tipo de mãe fala que vai sumir e realmente some, cara Ô, Julinho, acho que eu vou comprar outra mãe na Deep Web, mano Opa, galera Eu aqui no final do vídeo Só pra pedir pra vocês se inscreverem no canal Pra eu ganhar logo aquela placa de 100 mil inscritos Ué, Cleber A gente já tem Olha ali atrás Cala a boca, Julinho Vai maratona, Juninho e Cleber, homem E só lembrando que os vídeos originais estão no canal Life of Luxury Então se você gosta de um terrorzão, se inscreve lá E aí E aí E aí